Neto de Goiatuba, Goiás Eu não tenho carro hoje, tudo que eu faço é em cima de moto, eu tenho uma moto grande para viagem e uma moto pequena para o trabalho Mas está começando a me fazer falta, eu casei, eu preciso de um carro E eu queria um carro bem básico, sabe, o mais simples possível E infelizmente a minha renda só vai me possibilitar comprar um carro usado Você acha que vai ter um momento adequado para comprar esse carro usado um pouco mais barato? Ou você acredita que o preço que está agora aqui usado está super valorizado, usado pelo menos aqui na minha cidade Está o preço do que era um carro novo antes da pandemia? Você acha que esse preço vai se manter e tanto faz a época de comprar? Um abraço, irmão Neto, sua pergunta é interessante porque eu acompanho canais de carro, acompanho os principais canais de carro Então eu vou usar a minha... esse meu argumento é baseado no argumento desses canais Eu gosto muito do meu carro Lifestyle Eu gosto muito, eu ouço muito quando ele fala da FIPE É o Vinícius, né, do meu carro Lifestyle Eu vou falar mais do Vinícius porque ele fala muito de tabela FIPE, de usado e de preços Então eu vou acreditar o Vinícius, eu gosto muito dele Do meu carro Lifestyle, que é o canal do Vinícius E os meninos também, do Opinião Sincera, que eu gosto muito Mas agora eu vou tomar como base o Vinícius, do meu carro Lifestyle E ele sempre faz as tabelas da FIPE, ele vai falando, né, às vezes mês a mês Ou a cada três meses E o que eu vi, e eu vou dar a minha opinião baseada no que eu vi no canal do Vinícius É que os carros que são mais difíceis de vender A tabela FIPE despenca Jetta, os carros mais top, os carros bem mais caros São mais difíceis de vender, eles giram menos Então eles ficam realmente com o preço despenca A tabela FIPE de um mês para o outro Carros que tem maior giro Carros que vendem mais, carros mais baratos Carros populares, não tem previsão para cair preço Não tem previsão Até porque a demanda de carro zero quilômetro melhorou um pouco no final do ano passado Mas o crédito continua ainda muito difícil Não tem crédito, não está a festa de crédito Então as pessoas ainda estão com dificuldade de comprar carro zero E está girando muito a venda de carros usados A demanda de carro usado está alta Então não existe previsão Para a maioria dos carros mais baratos, populares Usados que eu estou falando, não zero De baixar o preço Principalmente quando a gente olha a tabela FIPE Por exemplo, eu tenho um carro Eu pensei em vender meu carro Eu tenho um carro 2012 Meu carro está muito bom Não tem nem 110 km rodados ainda 110 mil km rodados E eu tenho esse carro há 10 anos E cara, eu pensei em vender esse carro Mas depois eu pensei assim Cara, eu não vou vender não Porque eu vou comprar o que? Mesmo que eu queira comprar um usado Mas um usado Meu carro é completo Meu carro está bom Então eu vou gastar dinheiro para reformar meu carro Então eu não vejo possibilidade hoje de ter um carro Com a manutenção que o meu carro tem Com a manutenção barata Porque o meu motor é um motor de um carro barato Mas com a carroceria de um carro caro E com todos os itens da época bem caros Eu não vou achar um carro tão confortável quanto o meu E eu vejo no mercado Carros como o Palio Como o Uno Que tem o motor Fire Motor 1.4 Ou o Palio Que tem o motor Fire Eu acho esse motor legal É um motor barato Inclusive o motor que está no meu carro E outros carros Até mais em conta Esses carros Eles não tem previsão nenhuma De baixar preço O Onix Se você pegar o Onix mais antigo Que tem uns Onix que são muito bons Principalmente esses Onix O primeiro Onix E eu não estou falando desses Turbo não Estou falando antes do Turbo Esses carros são muito, muito desejados No mercado Não baixa preço Então você já tem que estar preparado Que nos próximos meses Não tem perspectiva nenhuma de carro Usado Mais buscado Que são os carros mais baratos Baixa preço E muito cuidado Na hora de você comprar um carro É muito barato Usado muito barato Muito cuidado Porque você pode pegar a bucha É igual a moto Cara Só que carro ainda digo que é pior Carro ainda é pior Porque carro A galera maqueia E os caras tem anos De luz de experiência Para maquiar carro A gente cansa de ver vídeo Do carro que foi capotado Destruído Rasgado E os caras vão lá E deixam o carro Todo bonitinho Que você nem percebe Então Muito cuidado Muito cuidado Na hora de comprar um carro usado Num preço muito baixo Achando que é um bom negócio Muito cuidado Então Você tem que se planejar Para comprar um carro Usado Popular Mas que esteja Num preço Condizente Com o mercado Nada de achar Uma oportunidade Oportunidade Às vezes pode ser Uma Furada Tá bom Neto Um beijo pra você E boa sorte Na busca Tá difícil Carro barato Hoje tá bem difícil Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto